Eita, que fazia tempo que eu não trazia um vídeo sobre o Bieber aqui no canal, né, meus anjos? Chamou meu anjo! Olá, internet! Justin Bieber começou a sua carreira no início da adolescência e se tornou um dos principais nomes do pop masculino antes mesmo de completar 18 anos de idade. Agora, aos 27, Justin tá promovendo o seu sexto álbum de estúdio, o Justice, e ainda lançou um EP com músicas gospel, o Freedom. Mas nem só de hits vive um ídolo teen, meus anjos. Assim como tantos outros nomes na indústria musical, Bieber sofreu muito com o assédio dos fãs e da imprensa e lidou com problemas de saúde mental durante a sua carreira até hoje. Recentemente, Bieber fez algumas revelações sobre a sua vida pessoal que ajudam a entender melhor o seu processo de evolução. Por isso, eu fiz uma linha do tempo passando pelos principais acontecimentos da sua carreira e lembrando que, obviamente, não dá pra passar por tudo e por todos os detalhes. Então, cata logo a sua pipoquinha, porque olha, tem história, viu? E é sempre bom eu deixar um aviso de alerta de gatilho aqui nesse vídeo porque eu vou passar por questões de saúde mental, questão de drogas e temas que podem ser sensíveis. Justin Drew Bieber nasceu no dia 1º de março de 94 e foi criado na província de Ontário, no Canadá. Os pais dele nunca foram casados e ele sempre morou com a mãe, a Patti Mallette que tinha apenas 17 anos quando engravidou. Quem ajudou a criar o Justin foi a mãe e o padrasto da Patti. Apesar de sempre estar por perto, o pai do Justin não foi mega presente na sua criação. Em uma entrevista de capa pra Billboard em 2015 o Justin contou que o pai até ficou distante por um ano quando ele tinha apenas 4 anos de idade mas depois disso, a Patti deu um ultimato e ele passou a ver o filho regularmente. Antes mesmo da gravidez de Justin, a mãe dele passou por grandes dificuldades. Num livro lançado em 2012 nos Estados Unidos ela revelou que sofreu abusos sexuais desde criança por anos. E como em muitos casos de abuso, ela se sentia culpada por isso. Os traumas vivenciados por Patti foram um gatilho pra ela começar a usar álcool e outras drogas como maconha e LSD a partir dos 14 anos de idade. Quando ela tinha 16, ela começou até a traficar drogas, bem pesado. A situação chegou ao limite quando ela tinha 17 anos e tentou tirar a própria vida. Foi depois disso que ela se converteu ao cristianismo. Até hoje, ela é uma grande ativista da igreja evangélica e chegou a vir pra um evento religioso em Brasília em 2019. Olha essa coincidência! Bom, mais meses depois da tentativa de suicídio, a Patti engravidou. E olha só, ela chegou a contar numa entrevista que o choro do Justin, quando ele nasceu, parecia que ele tava cantando. A Patti já contou que no primeiro ano de vida do Justin as coisas ainda estavam bem apertadas de grana. Ela contava com o dinheiro dado pelo serviço social pra se sustentar e vivia abaixo do nível de pobreza. Com o tempo, ela conseguiu finalizar o ensino médio e fez um treinamento de design de sites pra conseguir empregos e garantir uma vida melhor pro filho dela. E os talentos musicais de Justin já apareceram muito cedo como a gente viu, né, já ao nascer. Mas numa entrevista pra Billboard o Bieber contou que ficava batucando em tudo que vinha na casa tipo tampa, pote... E já logo a partir dos dois anos de idade. Então a mãe dele comprou um kit de bateria um violão e um teclado pra ele até porque ela devia estar preocupada do filho estragar os potes de plástico tudo. As mães são apegadas ao Tupperware, entendeu? Eu agora que já sou uma 30 a mais, uma adulta, eu entendo. Justin chegou a aprender um pouco de bateria na igreja mas grande parte do que ele aprendeu foi sozinho mesmo em casa. Já deu pra ver que ele é realmente autodidata pra música, né? Justin continuou melhorando a sua técnica com os instrumentos ao longo da infância e quando tinha 12 anos de idade participou de um concurso de talentos local. Ele ficou em segundo lugar e o concurso não rendeu nenhum super sucesso diretamente mas acabou sendo o ponto de virada da vida dele. Porque a Peri subia as apresentações dele no YouTube pra enviar pros amigos e familiares só que os vídeos começaram a ganhar visualizações de desconhecidos também e aí, já sabe, né? No início, a mãe do Justin chegou até a ficar preocupada com essa exposição, né? Lembrando que isso era lá em 2006, 2007 então era tudo mato no YouTube. Depois do concurso, Justin convenceu a mãe dele a continuar postando os vídeos e começou a fazer covers de cantores como Neo, Chris Brown e Justin Timberlake. Foi então que uma pessoa bem visionária acabou encontrando esses vídeos Sim, Scooter Brown que viu o canal do Bieber e ficou bem interessado. Na época, o Scooter não tinha vários agenciados como ele tem hoje, não mas ele era bem relacionado. Hoje, o Scooter é agente de nomes como Ariana Grande, Demi Lovato, J Balvin além de ter toda aquela treta com a Taylor Swift mas naquela época com o Bieber ele tava no começo de uma empresa própria de marketing. Só que o Scooter sofreu pra encontrar o contato do Justin e quando ele finalmente conseguiu falar com a mãe dele o Scooter ainda precisou convencer ela a ir pra Atlanta com tudo pago, pra uma conversa e pra gravar umas demos sem compromisso no estúdio. E olha só, durante a viagem eles acabaram encontrando o Usher que já conhecia Scooter. E o Justin era muito fã do Usher foi lá dar um oi e tal mas o Usher não ficou muito afim de ouvir a música dele não não deu muita bola. Bom, o Bieber e a mãe voltaram pro Canadá e o Scooter começou a procurar um parceiro pra agenciar o Bieber confiante de que ele podia se tornar um sucesso. Entre os nomes que o Scooter procurou estão o próprio Usher e Justin Timberlake. Aí depois do Scooter mandar uns vídeos do Bieber acabou rolando uma leve competição entre os dois cantores pra ver quem levaria esse contrato. No final, o Usher acabou levando a melhor e num segundo encontro nos Estados Unidos o Usher falou pro Bieber que deveria ter ouvido ele cantar de primeira. Olha só como o mundo dá voltas. E desde o início, o Justin já usou a influência que ele tava ganhando nas redes sociais principalmente no YouTube pra chamar a atenção da galera, bem ligeiro. Num vídeo em abril de 2009, por exemplo o Justin tá gravando no estúdio quando o Usher interrompe pra avisar que aquilo era só uma prévia do que tava vindo por aí. Ele faz o marketing dele, queridos! E essa música que o Justin tava cantando era nada mais nada menos do que One Time, o single de estreia do Justin que foi lançado em maio de 2009 e foi escrito pelo rapper Trixie Stewart responsável por hits como Umbrella, da Rihanna Single Ladies, da Beyoncé e Touch My Body, da Mariah Carey. A música tinha umas referências do hip-hop e R&B mas tudo com cara de pop adolescente. O clipe, inclusive, já trazia toda a estética que marcou a carreira do Justin. A franja bem longa e lisa um moletom com capuz um bonézinho virou muito moda, inclusive quem que lembra, gente? Todos meninos com aquele cabelo igualzinho com a franja aqui puxada. O clipe ainda trazia uma participação do Usher pra dar aquela moralzinha ali pro agenciado, né? Já foi hit de cara, meus anjos. A música estreou em 95 na lista de mais vendidas da Billboard e ficou quase seis meses no ranking até chegar ao ápice no número 17 em janeiro de 2010. One Time se tornou o primeiro single do EP My World que foi lançado no fim de 2009. E o segundo single do EP foi o One Less Lonely Girl que trazia um Bieber bem mais romântico. Desde o início da carreira as músicas do Justin sempre falavam sobre estar apaixonado ou querer muito uma garota. E ele rapidamente se tornou o crush do momento, né? Então toda essa imagem criada sobre o Bieber junto com as músicas chiclete fizeram com que ele bombasse muito rápido. O EP estreou em sexto lugar no ranking da Billboard. E isso fez com que o Justin tivesse a maior estreia de um artista revelação em 2009 nos Estados Unidos. Foi ainda nessa época que ele começou a fazer performances maiores como na festa de Natal na Casa Branca pra Barack e Michelle Obama. E no show da virada mais famoso de Nova York. Foi nesse ano novo, inclusive que ele fez uma serenata pra Selena Gomez com a música One Less Lonely Girl mas até então não tinha nada de romance entre eles. E só pra deixar claro os rumores de um namoro entre Justin e Selena começaram no meio de 2010 e os dois fizeram a primeira aparição pública como um casal em fevereiro de 2011 na After Party do Oscar da Vanity Fair. Inclusive, eu não vou ficar entrando em detalhes aí muitos detalhes de Selena vou até passar por isso porque não tem como mas já deu esse assunto não é mesmo, meus anjos? Inclusive, tem linhas do tempo falando do relacionamento dos dois do Justin com a Hailey também então assim se você quiser saber mais sobre isso você corre pra esses vídeos. Mas em janeiro de 2010 rolou algo que marcaria a carreira de Justin pra sempre o lançamento de Baby. Baby, Baby, Baby Baby estreou logo em quinto lugar na Billboard Hot 100 e entrou pros rankings de vários países ao longo das semanas. Além de ser um feat com o Lu da Chris o clipe de Baby ganhou umas participações bem especiais que ajudaram na divulgação da música, né? De Drake, Lil Twist e Tina She. Bom, gente mas aí dias de luta dias de glória, né? Com o sucesso também foi aumentando o hate especialmente na internet. Baby chegou a ser o vídeo com mais dislikes de todo o YouTube com 1,2 milhões hoje o vídeo tem mais de 12 milhões de dislikes e quase 2,5 bilhões de visualizações. O clipe ficou composto até o lançamento de Friday da Rebecca Black em 2011 mas Friday foi explodido da plataforma e o Justin só foi perder o título em 2018 com o vídeo do YouTube Rewind. E não era só no YouTube que ele tava bombando naquela época, não. Um funcionário do Twitter falou em setembro de 2010 que os tweets sobre Bieber usavam 3% de todos os servidores da plataforma. É como diz a pensadora contemporânea Melody falem bem ou falem mal mas falem de mim. Falem bem ou falem mal mas falem de mim nossa, eu desenterrei. Só lembrando que o Instagram foi lançado em outubro daquele ano em 2010 então o Twitter era a rede social dos jovens naquele momento. Bom, Baby ainda foi o primeiro single do My World 2.0 que chegou já mostrando como o Bieber era uma sensação no mundo pop. O álbum estreou em primeiro lugar no ranking da Billboard e trouxe os singles Never Let You Go Somebody To Love e You Smile. Bieber foi capa da Billboard pela primeira vez em 2010 e nessa época todas as entrevistas ficavam falando de como ele tinha um exército de meninas apaixonadas. Já dá pra ver como essa imagem do menino romântico e pegador tava se instalando ali. E esse discurso pode ser bem negativo inclusive porque reflete a ideia de que o homem tem que ser um macho, chavequeiro reforçando aquela masculinidade tóxica. Hoje a gente vê isso com clareza, né? E isso não veio naturalmente não. Na época surgiram várias notícias de que a equipe do Justin tinha contratado um coach de swag o Ryan Goode. Swagger foi um termo que ficou muito popular a partir de 2010 pra representar aquele boy que é confiante que se destaca entre a galera. O Ryan foi na verdade uma indicação do Usher pra equipe do Justin. Ele tava lá pra dar conselhos para o Justin ajudar no dia a dia incluindo dicas de estilo. Ele ajudou muito a encontrar os elementos que fizeram tanto parte da imagem do Justin como os bonés de beisebol os tênis chamativos as correntes de metal. E em 2018 o Ryan ainda foi fundador da marca de roupas Real House junto com o Justin. Foi ainda nessa era que ele fez a sua primeira grande turnê. A My World Tour contou com 128 shows ao redor do mundo incluindo o Brasilzão. Ele passou pelo Rio de Janeiro São Paulo e Porto Alegre em outubro de 2011. Eu estava lá. Momentos. No meio da turnê o Justin ganhou o seu primeiro documentário o Never Say Never mesmo nome da música que ele lançou com o Jaden Smith pra trilha sonora do filme Karate Kid. O Doc mostrava a preparação pra um dos shows em Nova York e focava na infância de Bieber em como ele estava tentando adaptar ali a nova vida, né? O filme era em 3D que era uma sensação na época, sério. Ai, saudade de 2010. Em novembro do mesmo ano o Justin lançou o segundo álbum que era aquele álbum de Natal o Under the Mistletoe que foi o primeiro álbum de Natal de um artista masculino a chegar em primeiro lugar na lista de mais vendidos da Billboard. E o Justin ainda recebeu a bênção da rainha de Natal. Ele gravou o dueto com a nossa mamãe noel Mariah Carey na regravação de All I Want For Christmas Is You. Logo em seguida o Bieber entrou num estúdio pro seu terceiro álbum ele não parou. E foi assim que o Believe estreou em junho de 2012 menos de um ano depois do álbum de Natal. Na época o Justin já tinha completado 18 anos e deu pra ver que ele tava começando a se distanciar do pop adolescente focando mais no R&B no rap e num pop mais dançante. As letras também já traziam algumas referências mais maduras e até sobre sexo que é algo que não tinha rolado até então. O primeiro single do álbum foi Boyfriend que eu amo inclusive já trazia o Bieber fazendo umas rimas no início ali da música. No clipe ele ainda aparece cantando no ouvidinho de uma gata ali andando num carro conversível com uma jaqueta de couro e óculos de sol bem boyzinho mesmo. Lembra que eu falei do coach de swag dele? Muito que bem! O Bieber repetia a palavra swag em várias entrevistas nessa época e até na letra de Boyfriend ele ficava repetindo a palavra swag. Believe marcou a quarta estreia do Justin Bieber no topo do ranking de álbuns da Billboard. O álbum ainda trouxe feats como As Longas de Love Me com Bigggy Chan Beauty and a Beat com a Nicki Minaj de Eu Amo e Right Here com o Drake. Foi também nessa época que começaram a surgir várias polêmicas envolvendo o Justin. Se antes ele já era super assediado pela mídia agora então ele estava sempre rodeado de paparazzi e começou a ser uma figurinha frequente nos tabloides americanos. Um dos primeiros grandes escândalos foi no final de 2011 quando uma mulher chamada Mariah Yeter afirmou que Justin Bieber era o pai do seu filho. Ela alegou que os dois tiveram relações sexuais no banheiro depois de um show dele em Los Angeles e chegou a abrir um processo judicial para o caso. Sério, todo dia saía uma notícia sobre essa história. O Bieber negou e até chegou a fazer um teste de paternidade para provar. Depois de muita confusão a Mariah finalmente desistiu do processo. E durante o ano de 2012 ele ainda foi parado por excesso de velocidade enquanto tentava fugir dos paparazzis em Los Angeles e falou numa entrevista de capa para a Dequil que bebia cerveja de vez em quando. Nos Estados Unidos a idade mínima para beber é 21 anos então imagina como isso repercutiu. Em novembro de 2012 também rolou o primeiro término público de Jelena e foi aquela comoção. Mas no mês seguinte eles foram vistos juntos numa viagem para esquiar dando início ao ioiô que foi esse relacionamento. E aí para adicionar mais polêmica mais lenha nessa fogueira em fevereiro de 2013 o Justin foi pela segunda vez para o Saturday Night Live e rolaram vários comentários negativos do próprio elenco. O Bill Harder e o Jay Farrow falaram que ele foi o pior convidado que eles conheceram no Saturday Night Live e na época que o SNL foi ao ar o Bill comentou num programa de rádio sobre a atitude de Bieber nos ensaios e a quantidade de gente que ele levou para as gravações. Para quem não sabe a celebridade que apresenta o programa passa quase uma semana junto com o elenco para ensaiar passar o som fazer conteúdos promocionais e tudo mais. Anos depois o Bill Harder comentou que o Justin deveria estar num momento ruim naquela época e que ele também parecia estar muito cansado. Guarda essa informação. Entre 2012 e 2014 surgiram processos de fotógrafos que alegavam que os seguranças do Justin perseguiam e até agrediam os paparazzis em várias cidades dos Estados Unidos. Mas aquele cansaço todo que o Bill Harder comentou sobre o Justin não foi à toa não. O Bieber ficou mais de um ano entre 2012 e 2013 fazendo a turnê de divulgação do Believe. Foram 155 shows no total incluindo o Brasil quando ele fez show em São Paulo no Rio de Janeiro. Sim, aquela passagem polêmica. Em São Paulo o Justin foi atingido por uma garrafa de água que jogaram da plateia e aí ele deixou o palco antes mesmo de finalizar o show. E foi nesse show também que rolou aquele meet and greet catastrófico que os fãs ficaram muito tristes. Mas as tretas mesmo rolaram no Rio de Janeiro. A revista Ken revelou que ele foi expulso do Copacabana Palace depois de quebrar vários objetos do hotel e tentar entrar com garotas de programa no quarto. Ele tentou se hospedar no hotel Fasano mas também foi recusado e no final ele acabou alugando uma mansão na zona oeste da cidade. E ele fez várias festas por lá. E aí, como esquecer de Tati Neves? Ela ficou conhecida mundialmente por gravar um vídeo do Justin dormindo mostrando o que tinha passado a noite com ele. Muito que bem. Na época, a Tati chegou a dar uma entrevista pro tabloide The Sun afirmando que transou com o Justin mas o TMZ publicou informações recebidas de amigos do Bieber de que isso não era verdade. Então, fica aí o questionamento. Ainda nessa viagem ele foi flagrado grafitando uma parede em São Conrado. Os fotógrafos alegaram que os seguranças do Justin tentaram agredir eles eles fizeram uma ocorrência pra registrar o caso e voltaram no local com a polícia. E aí, um processo foi aberto contra o Bieber e só foi encerrado em 2017 depois que ele aceitou uma proposta do Ministério Público de doar 20 mil reais ao Instituto Nacional do Câncer. E não parou aí não meus anjos 2003 ainda rendeu! Logo em janeiro o TMZ postou fotos dele com o que parecia um cigarro de maconha na mão durante uma festa em Los Angeles. Na sua série documental Seasons lançada em 2020 o Justin falou que começou a usar maconha quando tinha 12 ou 13 anos. Ele também falou que depois disso passou a usar outras substâncias mais fortes como o Lean que é a base de codeína êxtase e cogumelos. E aí, em julho de 2013 o TMZ publicou um vídeo do Justin fazendo xixi num balde de limpeza num restaurante em Nova York. Ele ia sair pela porta dos fundos pra despistar os paparazzi quando achou uma boa ideia fazer um xixizão ali mesmo. E aí, ele recebeu uma nova enxurrada de críticas. E até no finalzinho do ano rolou polêmica na véspera de Natal ele anunciou que tava se aposentando da música pelo Twitter. Nesse momento deu pra ver como ele tava exausto de tudo que tava acontecendo. Bieber ainda desabafou que a mídia falava muito dele inventava mentiras e pediu pros fãs perdoarem uns aos outros assim como Cristo fez. E mesmo nessa época que ele tava longe da igreja o Bieber costumava falar sobre a importância de nunca esquecer de Deus ou fazer alguma citação bíblica alguma coisa do tipo por causa dos ensinamentos que ele recebia da mãe. Mas foi no ano de 2014 que as coisas saíram de controle de vez. O Justin tava na produção do seu quarto álbum naquele ano e se envolveu em mais uma situação polêmica. Logo em janeiro quando ele tava com 19 anos ele foi preso em Miami por dirigir sob a influência de substâncias e participar de um racha. Ele foi condenado a pagar uma fiança de 2.500 dólares. O TMZ chegou a divulgar um vídeo do Justin sendo preso e na saída tinha uma multidão de fotógrafos na porta. O que ele fez? Sentou no capô de um carro e acenou pro público. Bieber então publicou a foto desse momento no Instagram comparando com uma imagem do Michael Jackson bem parecida do dia em que ele foi considerado inocente das acusações de abuso de crianças. Polêmico! Na legenda o Justin escreveu apenas o que mais eles podem dizer? Com um emoji de coroa e teve mais! Mas a mugshot dele que é aquela foto de perfil ali da cadeia feita pela polícia ainda viralizou por ele aparecer sorrindo na imagem. A foto virou muito meme na época. Ele se comprometeu a doar 50 mil dólares pra uma instituição de caridade realizar um curso de controle de raiva e pagar os custos do processo. Mas menos de uma semana depois ele estava de volta a uma delegacia. Ele foi intimado pra prestar depoimentos em Toronto porque um membro da sua equipe foi acusado de agredir o motorista da limusina em que eles estavam em dezembro de 2013. Novamente foi formado um circo fora da delegacia durante as duas horas em que o Bieber ficou no local. E aí pouco tempo depois saíram notícias de que o Bieber tinha sido batizado na igreja evangélica Hillsong. Foi o contato mais próximo com a religião que ele teve desde a infância. E aí ele passou a falar mais sobre Deus e espiritualidade nos anos seguintes. Ele se tornou muito amigo do pastor Carl Lenz e chegou até a morar com ele por um tempo no seu processo de melhora. Mas no ano passado o pastor foi demitido da Hillsong por falhas morais e depois ele fez um post afirmando que tinha sim traído a mulher. O Bieber pareceu ter ficado bem incomodado com a situação e decidiu se afastar tanto do pastor como da Hillsong. E recentemente ainda surgiram relatos de comportamentos homofóbicos dentro da Hillsong. Numa entrevista para a DQ o Justin não citou nomes mas falou que alguns pastores se colocam num pedestal mas qualquer um que acredita pode se sentir próximo de Deus. Atualmente o Bieber está frequentando a igreja Church Home junto com Hailey Bieber e ficou ainda mais próximo do pastor Judas Smith que ele conhece desde que tinha 15 anos. Bom, não dá pra negar que a mídia foi responsável por muito assédio e colocar muita pressão sobre o Justin o que contribuiu para que ele desenvolvesse muitos traumas com a fama, né? Mas grande parte do seu comportamento também estava ligado às questões de saúde mental e da dependência de substâncias que ele só foi comentar anos depois. E independente dele ser culpado ou não nas situações o que ele fez de errado e tudo mais a imprensa se aproveitou sim de todos os casos dele para ganhar ainda mais atenção. Inclusive o Bieber chegou a criar uma espécie de aversão a pessoas pedindo selfie para ele, né? Mostrando como ele estava cansado da ideia de sempre ter câmeras apontando para ele. Como ele mesmo disse ele estava se sentindo enjaulado mesmo. Em diferentes momentos ele reclamou das pessoas que ficavam gravando shows ou que abordavam ele na rua e nem davam um oi já iam pedindo uma foto. Ele até chegou a ter umas atitudes meio violentas. Em 2018, por exemplo saiu em todos os noticiários que o Justin tinha jogado no chão o celular de um homem que tentou tirar uma selfie com ele. Bom, mas o ano de 2014 ainda trouxe novidades na vida amorosa de Bieber. Em dezembro ele postou fotos com Hailey Baldwin amiga de longa data. Na época a Selena já tinha lançado The Heart Once What He Wants deixando bem claro que os dois não estavam mais juntos. Mas o Justin chegou a comentar nas redes sociais que estava solteiro e que a Hailey era apenas uma amiga kkk o mundo dá voltas não é mesmo meus anjos? Mas então chegou o ano de 2015 e uma nova era se abria para Justin Bieber. Finalmente, gente ufa! Até eu estava precisando de uma pausa aí nessas polêmicas. Bieber estava produzindo músicas para o novo álbum quando gravou uma balada de piano chamada The Most. Mas o que aconteceu? o Scooter Brown acabou passando essas gravações para o Dippo e para o Skrillex que estavam começando a montar o duo de música eletrônica chamada Jack You. Então a música foi lançada em fevereiro de 2015 como o segundo single do duo sob o nome de Where Are You Now e depois integrou o quarto álbum de Bieber também. Essa música rendeu a Bieber a sua primeira estatueta do Grammy. Eles levaram o prêmio de melhor gravação de dance em 2016. E lembra que eu falei que o Justin estava produzindo músicas em 2014? Muito que bem. Ele chegou até a participar de acampamentos para a composição para o novo projeto mas acabava não se identificando com nada que criavam. Ele chegou até a dar uma entrevista dizendo que precisava de um tempo para começar um bom novo capítulo e ele estava certo meus anjos. Em agosto de 2015 ele lançou o primeiro single da nova era e veio aí What Do You Mean que se tornou o primeiro número um na Billboard Hot 100 na carreira do Bieber e já mostrava bem a vibe que ele estava trazendo ali, né? Especialmente pelas batidas de música eletrônica que se tornaram o grande marco da era. E Bieber tomou o gosto pelo número um, viu? Que os dois singles seguintes também chegaram ao topo da Billboard Sorry e Love Yourself. O álbum Purpose foi lançado em novembro de 2015 e ainda trouxe colaborações com Big Sean, Travis Scott, Halsey, Jackie Yu e Ariana Grande no remix de What Do You Mean. Esse álbum do Justin, gente, é o meu preferido e foi também o mais elogiado de toda a carreira por vários motivos. O primeiro deles foi a produção mais detalhista e inovadora, né? Que afastou de vez aquela imagem de pop adolescente que o Bieber trazia. Um nome muito importante pra isso foi o DJ Skrillex. Depois do lançamento de Where Are You Now o Skrillex produziu cinco das treze faixas do álbum trazendo as batidas eletrônicas pra todo o conceito da produção. E outra coisa que amadureceu muito nesse processo foram as composições. O Bieber se abriu muito mais nas letras a partir daí principalmente sobre relacionamentos. Ele falou em várias entrevistas que algumas músicas inclusive do projeto tinham sido inspiradas na Selena Gomez afinal de contas eles viveram algo muito intenso. E entre essas músicas tá Sorry por exemplo que é quase uma carta aberta de desculpas pra ex. Em Mark My Words ele ainda fala de um período em que eles estavam separados. Outro ponto muito importante da era foram os clipes. o Justin saiu um pouco do foco principal ali, né pra dar espaço pra outros rostos nos vídeos. E deu muito certo! Quem aí não lembra do clipe incrível de Sorry, por exemplo? Foi feito por um grupo de bailarinas arrasando muito atrás de um fundo branco com uma montagem de cenas muito legal e moderna. A ideia foi super simples mas ficou bem diferente do que a gente tava vendo naquela época. E isso se repetiu no single seguinte Love Yourself. Os protagonistas do clipe são um casal real de coreógrafos que dançam pelos cômodos da casa. E toda essa inovação trouxe resultados. O Purpose entrou pro topo da Billboard e foi o terceiro álbum mais vendido em 2015 nos Estados Unidos ficando atrás do 25 da Adele e do 1989 da Taylor Swift. O álbum ainda foi indicado a quatro Grammys em 2017 incluindo o álbum do ano e música do ano por Love Yourself mas ele não ganhou nenhum prêmio. Mas ganhou uma turnê claro foram mais de 150 shows pelo mundo entre 2016 e 2017 incluindo Rio de Janeiro e São Paulo. E mais uma vez eu tava lá. Na época vários veículos brasileiros comentaram que o Justin parecia cansado e não mostrava nenhuma espontaneidade no palco. E foi isso mesmo em julho de 2017 Justin cancelou as últimas 14 datas marcadas da turnê alegando circunstâncias imprevistas. A mídia chegou a afirmar que o Justin tinha cancelado os shows devido à exaustão. Mas ele só foi falar sobre o caso em 2019 quando foi capa da revista Vogue com a Hayley. Ele contou que tava com depressão na época e tava se sentindo muito sozinho. Pouco tempo depois da entrevista o Bieber ainda postou um textão no Instagram dizendo que tinha feito turnê durante toda a adolescência e tava infeliz durante os últimos shows. Ele foi muito sincero. Ele ainda falou que tava tratando questões internas profundas pra sustentar o casamento e ser o pai que queria ser. Inclusive todo mundo achou que era um sinal de que a Hayley tava grávida. Bom, na série documental Seasons de 2020 o Scooter Brown contou que não quis que o Justin fizesse turnê com o Projeto Journals que foi um álbum de compilações de 15 faixas lançadas pelo Bieber em 2013. Mas com o Purpose ele achou que seria diferente. Depois disso o Bieber realmente deu um tempo da própria imagem e da produção das próprias músicas. E essa foi uma fase muito legal pra ele experimentar coisas novas em feats com outros artistas. Em abril de 2017 por exemplo ele participou do remix de Despacito música do Luis Fonsi do Daddy Yankee em que ele canta espanhol pela primeira vez. A música já era um sucesso mas os vocais de Bieberzinho fizeram com que ela chegasse ao primeiro lugar do ranking da Billboard se tornando a primeira faixa totalmente em espanhol a atingir o topo desde Macarena em 96. No mesmo ano o Justin ainda participou de I'm The One o feat com DJ Khaled que ainda contava com Quavo Chance the Rapper e Lil Wayne. A música era um sucesso estreou já no topo da Billboard e foi superada justamente por Despacito na semana seguinte que permaneceu no número 1 por 16 semanas o auge e o remix de Despacito levou 3 indicações ao Grammy incluindo gravação do ano e música do ano e o Bieber chegou a falar que não ia se apresentar na premiação porque ele não queria subir no palco de nenhuma premiação antes de lançar um novo álbum. E em 2018 mais um plot twist rolou uma grande virada na sua vida amorosa depois de vários términos confusos com Selena Gomez ele começou a ver a Haley Baldwin com frequência e poucos meses depois de terminar com a Selena foi todo aquele bato que eu já falei demais Bieber e Haley já tinham vivido um lance em 2016 mas dessa vez a coisa foi bem diferente e ele pediu ela em casamento em julho durante uma viagem pra Bahamas eles foram morar juntos em setembro e se casaram secretamente no mesmo mês e aí eles fizeram uma cerimônia oficial um ano depois mas no mesmo ano da festa de casamento em 2019 o Bieber ainda passou por uma situação bem complicada ele tava enfrentando quadros de depressão e ansiedade tinha momentos de muita irritabilidade os médicos demoraram pra entender qual era o diagnóstico dele e o Bieber chegou a ser diagnosticado com um transtorno bipolar e ser medicado mas não resolveu então ele passou por uma bateria de exames e foi diagnosticado com a doença de Lyme Lyme é uma doença séria causada pela transmissão de um carrapato com uma bactéria específica a doença é bem difícil de diagnosticar principalmente porque pode ser confundida com artrite Lyme ainda pode causar vários sintomas psiquiátricos como mudanças de humor depressão ansiedade assim como foi com o Bieber e junto com a doença de Lyme o Justin foi diagnosticado com o vírus Epstein-Barr que causa mononucleose infecciosa que pode causar muita fadiga também no Instagram ele comentou que a doença de Lyme tinha afetado a sua aparência e criticou a mídia que chegou a publicar que ele estava usando drogas pesadas sem saber em 2020 Justin ainda fez um vídeo em que ele falava que era muito frustrante ver que o Google prioriza as fotos dele antes de receber os tratamentos na ferramenta de pesquisa o Bieber pediu para que parassem de usar essas fotos porque eram umas fotos da época que ele não estava saudável que ele não gostava de ver bom mas também teve música em 2019 o Justin participou de I Don't Care do Ed Sheeran e de um remix de Bad Guy com a Billie Eilish que é a maior fã dele na terra em outubro de 2019 ele também participou da música Ten Thousand Hours do duo de country Dan and Shay e rendeu o segundo Grammy da carreira do Justin e dessa vez foi na categoria de melhor performance de um duo ou grupo country Ten Thousand Hours e Ten Thousand More muito que bem no Coachella de 2019 o Bieber foi convidado para cantar Sorry com a Liana Grande e durante a participação afirmou que seu novo álbum estava chegando e realmente veio aí em janeiro de 2020 ele lançou o primeiro single que foi Yummy mas a música recebeu várias críticas porque algumas pessoas acharam a letra e a produção pouco repetitivas mesmo assim a faixa chegou ao segundo lugar nas paradas americanas em fevereiro do mesmo ano ele lançou oficialmente o Changes o quinto álbum da sua carreira que ainda contou com singles Intentions um feat com o Quavo e o Forever com Post Malone e Clever e mais uma vez o álbum chegou ao topo da Billboard mas assim como o Yummy ele não foi muito bem recebido pela crítica principalmente por não trazer grandes novidades nas letras e melodias inclusive o Justin se esforçou bastante na promoção do álbum chegando a fazer conteúdos pro TikTok e divulgando sete vídeos diferentes de Yummy no YouTube ele ainda criou o Changes the Movement uma série de vídeos com coreografias pra cada uma das faixas ele chegou também a anunciar uma turnê de divulgação do álbum que teria início em maio do ano passado mas foi adiada por causa da pandemia enfim por enquanto a turnê Justin Bieber World Tour tá prevista pra começar em junho nos Estados Unidos mas mesmo com a pandemia o Justin não parou ele lançou uma parceria com a Ariana Grande em maio do ano passado a gostosinha Stuck With You a faixa foi lançada com o objetivo de juntar dinheiro pra bolsas de estúdios dos filhos de trabalhadores da linha de frente que tiveram as suas vidas afetadas pelo coronavírus a música ainda estreou em primeiro lugar no ranking da Billboard mostrando a potência dessa dupla e eu já deixo aqui meu apoio pra mais feats desses dois em breve poucos mais depois do feat o Justin já divulgou uma nova música que daria início a sua nova era eu tô falando de Holy meus anjos que é uma das minhas músicas favoritas do Bieber e é a quinta parceria do Bieber com Chance the Rapper a faixa traz várias referências bíblicas em que o Justin compara a experiência de estar mais próximo de Deus e da religião com estar próximo da mulher amada no caso a Hailey a música chegou ao terceiro lugar da Billboard e foi só o começo da nova era do Justin em outubro do ano passado ele divulgou Lonely um feat com o Benny Blanco e Lonely inclusive foi escrito pelos dois junto com o Finneas o irmão da Billie Eilish e também tem a produção assinada somente pelo Benny e pelo Finneas na letra o Justin fala sobre a solidão que sentiu na carreira como a gente já tinha visto ele falar depois da turnê do Purpose na letra ele canta versos como todo mundo conhece meu passado agora como se minha casa sempre fosse feita de vidro e talvez esse seja o preço que você paga pelo dinheiro e fama em uma idade precoce e todos me viram doente esse verso pode estar ligado tanto ao fato do Bieber ter sido muito perseguido pela mídia quando estava abusando de substâncias e com problemas de saúde mental como sobre a época em que ele ainda não tinha falado sobre a doença de Lyme a música ainda ganhou um clipe estrelado pelo Jacob Tremblay o ator que fez o quarto de Jack o Extraordinário o Jacob aparece igualzinho ao Bieber novinho completamente infeliz e solitário nos bastidores de um teatro em novembro de 2020 o Bieber ainda lançou mais uma música em que ele desabafa sobre a exposição de sua imagem e sobre a perseguição Monster o feat com o Shawn Mendes fui eu que pedi sim um encontro dos canadenses em uma entrevista o Shawn definiu que a letra era sobre como a sociedade coloca as celebridades num pedestal e depois assistem elas caírem o Justin sabe bem como é isso é exatamente sobre a carreira dele inclusive durante muito tempo rolaram fofocas sobre o Justin e o Shawn serem brigados né então veio pra acabar de vez com essa rivalidade besta e o ano de 2021 chegou com novidades de Biebs no dia 1º de janeiro ele lançou Anyone com referências do pop dos anos 80 e 90 a música ainda ganhou um clipe em que ele é um boxeador dos anos 60 e namora a atriz Oi Deus da série The Politician toda atora ele e em fevereiro Justin finalmente revelou o projeto que envolvia todos esses singles ele anunciou o lançamento do seu sexto álbum intitulado de Justice pro mês de março num post no Instagram ele contou que queria trazer conforto nesses tempos difíceis em que a gente tá vivendo já que a música é capaz de conectar as pessoas fazendo com que as pessoas se sintam menos sozinhas ele ainda falou que queria fazer a parte dele na discussão sobre o que significava justiça no início de março ele lançou o single Hold On em que ele fala sobre os momentos em que se sente inútil e que ele sabe que cometeu erros no passado e o Justice foi lançado no dia 19 de março e junto com ele foi a vez do single Peaches que foi o maior sucesso da nova era até agora a faixa marcou a sétima entrada do Justin na Billboard Hot 100 e na mesma semana o Bieber ainda estava em número 1 no ranking dos álbuns mais vendidos da Billboard apenas o BTS e a Taylor Swift tinham conseguido ficar no topo das duas listas simultaneamente bom Peaches é um feat com Daniel Caesar e Givon e é a mistura perfeita entre o pop e R&B na letra ele faz uma homenagem a lugares que foram muito importantes pra ele o Bieber canta que compra maconha na Califórnia que é onde ele mora hoje com a Hayley e no verso seguinte ele diz levei minha garota pro norte que pode se referir ao Justin ter levado a Hayley pra conhecer o Canadá onde ele nasceu e ele fala que compra pêssegos da Georgia a fruta é o símbolo do estado americano que tem uma grande ligação com o Bieber foi na capital da Georgia em Atlanta que o Justin e a mãe dele foram conhecer o Scooter Brown e onde o Justin deu os primeiros passos na carreira lembra que eu falei lá no início do vídeo olha a história se fechando e além disso tanto a música quanto o álbum faz referências a Martin Luther King que nasceu em Atlanta Justice já abre com uma fala de Martin Luther King que ele escreveu em 1963 o texto é uma carta aberta afirmando que todos são responsáveis por lutar ativamente contra as injustiças sociais o álbum ainda conta com um interlúdio intitulado de MLK a sigla de Martin Luther King que traz falas do sermão que ele deu em 1967 numa igreja batista em Atlanta cerca de um ano antes de ser assassinado mas os usos dos samples do Martin Luther King foi um motivo de crítica tanto do público quanto da imprensa principalmente porque grande parte das letras do álbum fala sobre relacionamentos e a carreira do Justin o que esvazia um pouco o sentido das críticas sociais feitas por Martin Luther King numa conversa no Clubhouse o Justin disse que não queria se comparar com Martin Luther King e que não se sentia confortável para falar sobre as causas civis por estar aprendendo sobre o assunto por isso que ele colocou as falas e disse que queria apenas usar a sua plataforma para ajudar a espalhar as mensagens dele Justin ainda divulgou que ajudaria causas sociais que contribuem mais para a justiça no mundo e apesar dessa confusão toda a filha do Martin Luther King a Bernice King fez um tweet aprovando os samples e a postura do Justin afirmando que todos podemos fazer algo para ajudar bom por enquanto Justin não anunciou mais nenhum single do Justice mas já veio aí um outro projeto em 4 de abril dia da Páscoa o Bieber lançou de surpresa um EP gospel com 6 faixas o EP se chama Freedom o que deu uma boa continuação ali para o nome de Justice né as músicas falam sobre a busca do Justin por Deus e sobre os conflitos que ele vive hoje e rolam várias colaborações como Tory Kelly Brandon Love Chandler Moore e Bean em Afraid to Stay o Justin questionou no nosso comportamento atual dizendo o que nós fizemos com a sociedade quando todo mundo está sendo cancelado e não pode haver espaço para maturidade recentemente Bieber foi capa da revista The Kill e ele fez uma análise da sua trajetória e revelou algumas coisas bem pesadas ele relembrou que não quer deixar a vergonha do passado determinar quem ele é hoje e ele ainda foi bem franco e bem aberto e falou que queria ser o maior artista do mundo quando ele era mais novo mas percebeu que a fama não melhora as questões que ele tinha com ele mesmo por isso as drogas serviram como um analgésico mas aí a situação foi saindo do controle segundo ele essas questões foram só resolvidas através do casamento e da fé então realmente essa área atual traz essa reflexão sobre tudo o que ele passou sobre os seus problemas mentais sobre como ele está lidando com tudo isso hoje e eu acho muito legal né, esse momento eu acho que é o momento mais vulnerável dele que ele está realmente abrindo tudo e sendo muito honesto né e reconhecendo também tudo o que ele passou tudo o que aconteceu então eu acho que é um momento bem legal da carreira dele e da vida dele mas mano do céu antes de encerrar eu preciso falar uma coisa e o bafo de Friends na última semana surgiram notícias de que Bieber vai estar no especial da reunião de Friends que vai ser exibido no HBO Max pra quem não sabe o Bieber é muito fã da série e eu surtei com essa notícia porque a gente não sabe muito da reunião de Friends né a gente sabe que é uma reunião mesmo que os autores vão se encontrar pra falar sobre a série mas a gente não sabe mais detalhes e de acordo com o The Sun o Bieber gravou uma esquete em homenagem ao episódio de Halloween da oitava temporada aquele que o Ross se veste de Spudnik e que ele era só uma batata com uma antena na cabeça eu amo esse episódio já tô muito ansiosa pra ver o Bieber nisso gente será que vai dar bom? nossa olha suei aqui ó pra resumir essa linha do tempo é muita coisa é muito detalhe afinal de contas o Bieber praticamente cresceu aí nessa indústria da música né ele cresceu com todo mundo de olho na carreira dele inclusive eu tô acompanhando a carreira dele desde que ele surgiu tava lá em 2010 na Capricho enfim sigo até hoje acompanhando é realmente muita coisa pra colocar em um vídeo só eu dei uma boa resumida muita coisa vai ficar de fora mas eu acho que serviu pra analisar né tudo que o Bieber passou e toda a sua evolução tanto pessoal quanto na carreira até porque as duas coisas andam muito juntas e eu acho que esse é um momento bem otimista aí na carreira do Bieber bom me conta o que vocês acharam se você curtiu esse vídeo deixa o seu like deixa o seu comentário compartilha pra geral se você ainda não é inscrito no canal se inscreve tem vários vídeos de linha do tempo aqui você pode fazer uma maratona que tem uma playlist com todos eles beleza? é nóis até o próximo vídeo